Oi! Verão, época de férias, as crianças em casa. Que tal fazer uma receita que elas podem ajudar você a fazer? Elas gostam muito de chocolate, dessa receita então? Só na parte do fogão que você faz sozinho. Mas na parte da mesa, de enrolar, vocês podem pedir a ajuda das crianças. Elas vão ficar muito contentes de poder ajudar e depois saborear, né? Então a nossa receita de hoje é um brigadeiro gigante. Os ingredientes que vamos usar para a nossa receita são duas latas de leite condensado, seis colheres de chocolate em pó, três colheres de sopa bem cheia de manteiga ou margarina, granulado de chocolate à vontade e uma barra de chocolate meio amargo. É bom ser meio amargo para equilibrar o adocicado do leite condensado. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, as duas latas, tá? Colocamos a manteiga ou margarina e o chocolate em pó. Agora nós levamos ao fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui até ferver e soltar do fundo da panela. Não pode parar de mexer não, tá? E sempre no fogo baixo para não queimar. Os ingredientes já se misturaram, está começando a ferver, mas tem que continuar mexendo até engrossar bem e soltar do fundo da panela. Temos que continuar mexendo, tá? Tem gente que fala assim, ai meu brigadeiro não dá para enrolar. É porque não deixa ficar no ponto. Desliga o fogo antes. Temos que deixar cozinhar bem. Aí gente, está bem grossinho. Agora que nós colocamos o chocolate meio amargo. Aí ele vai derreter. Aí gente, está bem cozido, soltando o fundo da panela, olha. Este é o ponto. Apagamos o fogo. E colocamos o brigadeiro em uma tigela. Agora nós vamos deixar esfriar. Se estiver fazendo muito calor na época em que você for fazer, você deixa 15 minutos na geladeira. Senão, não precisa não. Pode esfriar em temperatura ambiente, que já fica no ponto de enrolar. Quando ele esfriar, ele vai ficar mais consistente. Nós deixamos 15 minutos na geladeira, porque hoje está fazendo muito calor aqui em nossa cidade. Agora nós untamos as mãos com manteiga ou margarina. E vamos enrolar o brigadeiro. Com a ajuda de uma colher, nós vamos fazendo assim para juntá-lo. E com as mãos untadas, nós vamos enrolar o nosso brigadeiro. Agora nós vamos fazer assim, para ele pegar a forma de uma bola. Agora nós passamos no brigadeiro. Aí, gente, pode colocar bastante granulado, tá? O granulado conserva ele. Agora vamos decorar o nosso prato. Olha que bonita a nossa receita, gente. Nossa brigadeiro de um quilo. Brigadeiro gigante, né? Está pronto você chamar a família, os amigos, para saborear. Mas não come tudo sozinho, não, tá, gente? Senão, te dá uma dor de barriga. Você guardando em lugar seco e fresco, ele conserva por sete dias. Se você for comer sozinho, você come um pouquinho por dia. Em sete dias dá tempo de você consumir tudo, né? Mas os amigos que gostam de chocolate, gente, No instantinho, saboreio tudo. Aí você arruma a mesa assim, para dividir com os amigos, né, gente? Olha que lindo. É uma receita diferente. Agora vamos partir para vocês verem como ficou. Ai, gente, fica bem macio, olha. Como se fossem bolinhas pequenas de brigadeiro. Só em que tamanho maior, né? Muito saboroso, gente. Fica macio, não fica enjoativo. Por isso que é bom colocar o chocolate meio amargo. Que receita saborosa, né, gente? Você pode fazer esse brigadeiro grande E depois pode fazer também, se você quiser, Fazer tamanhos menores e colocar em forminhas. Mas é diferente fazer assim grande, né? Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal E compartilhem nossos vídeos E não esqueçam de dar o joinha, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus E até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.